Olá meninas e olá meninos, hoje eu vim aqui com um vídeo que é um vlog de quando eu tava lá na viagem que teve uma festa da espuma lá, lá dentro do hotel, então eu vou gravar tudo pra vocês ae Brasil! Tequila! O que é um homem que eu vou gravar? Ae! 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 O que é isso? Seis mulheres Vamos ver Quanto temos? Tres? Vamos fazer quatro Um, mais Um, mais Supermetro Olha! 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 Seis mulheres Vocês Que elas Seus mulheres Várias 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 Isso é bom, mas tem que se empolgou. Estou em pedido, mas tem que se empolgou. Por favor, não! Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixe seu like Se inscrevam aqui no canal A gente está chegando em 800 inscritos Siga aqui nas redes sociais Então foi isso Beijinhos da Bia e tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho